Um carro desgovernado colidiu com um ônibus estacionado em frente a uma escola, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, dia 23 de agosto. O acidente ocorreu por volta das seis e meia da manhã, na rua Antônio da França e Horta, deixando cinco ocupantes do veículo feridos. Entre as vítimas, um jovem de 20 anos foi levado ao hospital das clínicas com traumatismo craniocefálico e possível lesão no tórax, enquanto uma mulher foi encaminhada à UPA com dores no joelho e na mão. Outras três vítimas foram encaminhadas no hospital Mandaqui. O corpo de bombeiros mobilizou oito viaturas, junto com a equipe do SAMU e o helicóptero Águia da Polícia Militar. A SP Trans está investigando o incidente envolvendo o ônibus da linha 1760-10, operado pela empresa Sambaíba. O boletim de ocorrência foi registrado e a Secretaria de Segurança Pública foi contatada para mais informações.